Música Olá amigos e amigas, eu sou Sidney Domingues, está entrando no ar o programa Destaque na TV. Nosso encontro semanal sempre às sextas e terças-feiras das 22h às 23h, aqui nos canais 25 e 525 da NET. Para quem não é assinante, pode assistir através até do celular www.tvmaxerio.com Eu estou no plenário da Assembleia Legislativa e não vou falar de política, o programa todo fala de política. Falar sobre esporte, sou apaixonado por futebol, sou apaixonado pelo clube de regatas Vasco da Gama, não sei se é virtude ou se é defeito, mas durante 4 anos, 5 anos, tanto na CNT quanto na Band e na Rede TV, fiz um programa que era o Vasco 2000, de 1996 até 2000. Coincidentemente, 98 o Vasco foi campeão das Libertadores e depois foi campeão em 2000, campeão brasileiro. Num período onde tinha um craque, tinha Romário, tinha Edmundo, tinha Luizão, tinha Felipe, tinha Pedrinho, tinha Carlos Germano no gol. Olha, jogadores da maior qualidade, tinha o Ramon, que até pouco era, até pouco aqui. Poxa, Juninho Pernambucano, teve o Donizete também, que aliás, um dia eu perguntei para ele, falou, o Vasco agora papa tudo. Aí as pessoas até hoje não encontram comigo, o Vasco é o papa tudo. E foi mesmo, até no sul-americano, de basquetebol o Vasco naquele período. Bom, mas hoje, vindo o futebol brasileiro, com essas novas safras de jogadores, nós estamos muito atrasados, muito, muito, muito atrasados. Você veja, por exemplo, um exemplo aqui, muito próximo, jogador argentino. O jogador argentino entra em campo para ganhar, sem palhaçada. Às vezes, não tecnicamente, ele nem é tão bom jogador, mas ele supera na raça, na vontade de ganhar. Você passa a ver o campeonato europeu, os jogadores batendo bolinha para frente, não troca a bola com o lateral, não atrasa a bola para goleiro. Aqui é uma mania de jogador, não é? Outro dia o Flamengo aqui crucificaram o goleiro, o Hulk saiu com o pé, o Beck que sabe chutar com o pé, deu para o goleiro chutar, entendeu? Bom, porque quem não chutou? Fica esse joguinho aqui, o futebol brasileiro. Ah, nós ficamos atrasados. Por isso. E o cai, cai? Como cai o jogador brasileiro? Encostou no coisa aqui, o jogador pede cartão, pede cartão amarelo, tal e tal. Você viu um jogo na Europa? Ninguém chega perto do juiz. E é um jogo de tabelinha, pá, 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 para frente, buscar do gol, acabou. Dá gosto você, né? A bola não tem que, as faltas não são tão violentas. Aqui os caras entram para quebrar, entendeu? E o jogador faz corpo mole. Encostou no jogador, deu o driblezinho, ele pã, cai de zaba no chão. É que nem o Neymar quando chegou lá no PSG, lá, e no Barcelona também, né? Começou cai, 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 cai. Meteram a porrada nele aqui, ó. Aqui não tem cai, cai não, meu irmão. Caiu, então passa por cima de você, meu irmão. Não é falta, tal. E outra coisa, né? Aqui peita o juiz. Outro dia o cara queria dar um tapa no VAR. O VAR lá na equipe, lá em cima, não. O cara peita juiz, o juiz também, o juiz também. E esses VAR também, pelo amor de Deus, né? Tá torcendo aí, tão distorcendo as coisas, as novas regras de futebol. Mas, na Europa, o jogador quase não chega perto do juiz. Não tem essa intimidade, não. O juiz é autoridade. Acabou, acabou, acabou. Cartão amarelo, acabou, entendeu? Aqui nós precisamos perder essa mania desse futebol medíocre. E outra coisa, mete um a zero, recua todo mundo, procurando, aí toma um gol, entra no desespero, tal. Isso não é futebol. Por isso nós estamos atrasados. Por isso que nós tomamos de sete da Alemanha. A Alemanha a mil e a gente trocando bolinha. Aqui o jogador, porque tem mais categoria, né? Você veja aí, por exemplo, Flamengo com Jorge Jesus. Jorge Jesus pegou o time, jogou todo mundo pra frente. Vem o outro, aí começa. Ah, tem jogador de qualidade? Tem. Jogador de qualidade na frente, não vou enumerar, entendeu? Mas, fico esperando o menor momento pra fazer o gol. E outra coisa, não marco a saída de bola. Esses craques da bola, né? O que tem o potencial. Então, quando você olha, é um time, né? Na América do Sul só, não é só argentino, não. Uruguaio também. É uma raça que não é brincadeira, não. Joga duro, divide bola. Você pode pegar qualquer time argentino, qualquer time do Uruguai, da Colômbia, do Chile, da América Latina. Os caras entram pra decidir. Sangue sua aqui. Aqui é um joguinho pra lá, um joguinho pra cá. Irrita, troca a bola na lateral. Troca, atrasa pelo goleiro. Quando é isso aí, dá pro goleiro. O goleiro dá um chutão lá pra frente, a bola volta também. Então, nós precisamos repensar o nosso futebol. Ah, mas agora tá chegando os técnicos aí, o português, o Vasco, tem o Sapinto, né? Tem o São Paulo lá no Atlético Mineiro. Tem o outro lá, esqueci o nome agora, lá no Palmeiras. E o outro que estão chegando aí. Por quê? Porque a mentalidade deles é essa, entendeu? O que que é isso? Futebol é o quê agora? Marcar a saída de bola, não deixar o jogador tentar tomar a bola. Eu vi no outro dia um jogo do Vasco, entendeu? E foi contra o esporte que o Vasco venceu. Não é brincadeira, não. Como é que o Sapinto pegou? Pegou três jogadores, pegou três jogadores, bota lá na saída de bola. O Bec, quando vai sair, já treme. Os caras tão ali, entendeu? Marcar a saída de bola. Qual é o mistério do futebol? Eu não sou técnico de futebol, mas é o Beabá. Marcar a saída de bola, o meio campo que abastece o goleador, uma defesa que ataca, que defende e que ataca, que vai e volta. E que não faz porcaria, que não faz mulambada, que nem de toquinho pra trás, pra cá e pra errar, e atrasar pro goleiro chutar. Ora, o Bec que atrasa uma bola pro goleiro chutar é um idiota. Porque se ele fosse bom de pé, ele não ia agarrar com a mão, entendeu? Eu joguei futebol, confesso a você. Eu era ruim pra caramba. Não jogava nada. Sabe de quem que eu jogava? De goleiro, porque eu não sabia jogar, entendeu? Eu agarrava direitinho. Do gol, mas não adiantava ajudar, porque eu não tinha a menor habilidade, entendeu? Tinha outras habilidades, graças a Deus. Hoje eu sou advogado, fui funcionário público, sou jornalista, sou ator, diretor, tinha outras qualidades. Mas jogar futebol não era a minha praia, entendeu? Então tem muitos jogadores aí que não têm noção. E outra coisa, vem da base, cresce, joga pra caramba, chega no time titular, aumenta um pouquinho o salário, já começa a cair. Ah, aumentou a responsabilidade. Nada! Começou a ganhar mais, começou mais a sair à noite. Jogador, infelizmente, no Brasil, em outros países também, mas na Europa não é tanto assim, o jogador no Brasil, ele vem da América Latina também, ele vem de baixo, de origem pobre. E normalmente não tem estudo e tal. Aí quando chega e pega aí um salário, né, passa um sufoco, oito, dez anos na base de um clube, quando pega um salário e tal, ele não compra nenhum apartamento de sala e quarto, ele vai pra uma morada de aluguel e compra um carrão de duzentos, trezentos mil, com contrato novo. É mentalidade, é mentalidade, entendeu? Quantos e quantos jogadores que estão aí, que ganharam fortuna e que perderam, jogaram fora, falta de preparo, de orientação e tal. E outra coisa também, né, a figura do empresário no futebol. Garoto com oito, dez anos, dois anos, já tem empresário negociando, procurador, né, e vem, olha, futebol brasileiro precisa ser repensado. E pensar com quem dá certo, que é na Europa. Torcer pra que tudo vá bem. Saudações vascaínas, daqui a pouco a gente volta. Pra ajudar no combate à pandemia, a Alerje já aprovou mais de 160 leis, entre elas a que determina que hospitais enviem informações à família de pacientes internados. A Alerje aprovou também a lei que prevê um programa de atendimento e orientação sobre a Covid-19 nas comunidades. Mande um zap pro Alô Alerje e compartilhe boas ideias. Elas podem virar boas leis. Alerje. Mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação pra você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis, ou não tá muito satisfeito com a sua estética. Vem me fazer uma visita. Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados. Temos hoje scanner introral e frezador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas, sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978 Subloja 102. Telefones 3208 3943, 3208 3635. Vem me fazer uma visita. A Miguel Lemos Joias compra e vende ouro. Se você quiser fazer uma consulta, uma avaliação, pra saber quanto vale a sua joia, ela trabalha também com brilhantes, joias antigas, joias em platina, moedas de ouro, cautelas da Caixa Econômica Federal, pratarias, antiguidades, relógios de marcas famosas como Rolex, Patek Philippe e outras marcas. Miguel Lemos Joias compra e vende ouro. Não deixe de consultar 2521-7224. 2521-7224. E no celular 9686-7237. Pensou em vender ou comprar ouro? Miguel Lemos Joias. Consulte. Nesse momento de pandemia, precisamos cada um fazer a sua parte. Precisamos ter consciência para que a nossa família fique protegida. Nós temos que juntos entendermos que esse momento, ele é muito delicado. Só depende de nós. Um abraço. Nesse bloco, eu converso com o deputado Dionísio Lins, que é presidente municipal aqui do PP, e que teve uma grande vitória com mais um mandato para sua esposa, a vereadora Vera Lins. Deputado, essa eleição teve uma característica bem diferente, que foi a abstenção muito grande. Mas mesmo com todas essas dificuldades que a eleição se apresentou, mais um mandato para a vereadora Lins. Isso quer dizer, é o trabalho que o povo reconhece, trabalho de base? Ô Cid, eu quero cumprimentar você pelo programa sempre atuante e o tema sempre atuante. O Destaque na TV, líder de audiência. Eu quero cumprimentar e agradecer esse momento. Veja, eu entendo que a eleição foi diferente e diferente demais. Nós observamos que a pandemia não acabou, não acabou mesmo, e muitas são as pessoas, Cid, que estão com medo de sair de casa. Nós tivemos uma grande abstenção. Nosso eleitorado é um eleitorado de idade, é a terceira idade. Na verdade, o que a gente observava nas nossas reuniões? A preocupação de algumas pessoas, porque já tinham a notícia que o vírus está voltando. E as pessoas com medo de ir, inclusive, às urnas. E nas urnas não tinha álcool nenhum. Ninguém tinha álcool, nem a pressão nenhuma. Em alguns setores sim, outros não tinham. Lá, por exemplo, nós votamos lá no antigo Colégio Republicano. Por acaso, lá tinha. E nós observamos que a frequência não estava-se muito grande. Eu fui votar, tipo, umas 16 horas, eu e Vera, não é? Poderíamos ter votado mais cedo. E eu perguntei, na zona eleitoral, se a frequência estava bem. Disseram que uma grande parte, sim, mas uma abstenção grande. Então, eu tenho que, nesse momento, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus, porque a vereadora Vera Lins vai para o quarto mandato. Então, Deus nos deu essa vitória para que a gente possa continuar fazendo o bem. Que é o que a gente precisa. Continuar ajudando o próximo. Não é? Trabalhamos muito... A sua base eleitoral, a Lobo, Madureira, toda aquela região ali, conhece o trabalho da vereadora. Essa eleição foi uma eleição de quem tem base, quem tem serviço prestado. Não foi só por internet, não, né, deputado? A nossa até não teve. Fui até chamado a atenção, Sidney. Você que conhece bem disso, né, do virtual, eu não conheço. E fui chamado a atenção. Alguns amigos me ligaram depois, dizendo, pô, melhora a sua rede social, zero para a rede social. Tinha que fazer muita internet. Eu sou daqueles que prefiro fazer a reunião, juntar todo o pessoal, pedir para que peça o voto. Cara a cara. É. Cara a cara. Eu tenho muita disciplina no sentido que o voto é distrital. Quem não fizer pelo seu distrito, pelo seu território, o povo tira. Nós tivemos uma boa resposta na nossa área. É, mas as previsões aí, as pesquisas aí, dão para mais de 30 mil votos. Embora tenha quase 20 mil, né, foram 19 mil e tantos. É verdade, quase 20, que a gente compreende que o período é cruel, não é? Foi liberado quase que tudo, Sidney. Nós, inclusive, lutamos por isso, né? Você não pode mais conviver com um mundo diferenciado. Todo mundo de máscara, tudo bem. Lava as mãos e usar álcool, tudo ótimo. Mas você não ter entretenimento, você não ter um restaurante aberto, você não ter, enfim, o comércio, a roda girando, você não consegue arrecadar, você não consegue garantir empregos. Então eu sou muito favorável que libere. Agora, lamentável que a população em alguns momentos, principalmente a juventude, quando se libera um baile, aí o funk top, ninguém respeita nada. Quando bota o samba, não tem respeito a nada e cai todo mundo no samba. Enfim, só Jesus na causa. Agora, deputado, muita carga contra o prefeito Crivella, mas na sua região, aqui, atendendo o pedido da vereadora Vera Lins, e seu também, não é? Muitas obras foram feitas na sua região. Muito. Muitas obras. O prefeito botou Madureiro Brinco. Nós asfaltamos, recaipiamos toda a área de Madureira. Fizemos, recuperamos os BRTs. Ali, perto do Cajueiro, todo o entorno foi asfaltado. A Serrinha, nós, além de asfaltarmos, nós botamos luz de LED, luz de LED em todas as ruas da Serrinha. Avenida Edgar Romero, o prefeito inaugurou luz de LED. No centro de Madureira, luz de LED. Estamos fazendo, Cid, o calçadão de Madureira, que não deu tempo para inaugurar na eleição de Vera, mas dará tempo de inaugurar agora na reeleição do prefeito. Era um pedido antigo da população. O calçadão de Madureira vai ficar a coisa mais linda do mundo. Aí você pega, de Madureira a Vaz Lopes, nós recuperamos aquelas estações sucateadas, né, do BRT. Melhoramos toda a estação, até em frente à Igreja do Carmo, nós também recuperamos aquela. O BRT nos atendeu, o pedido da vereadora, e foi tudo bem recuperado. Nós atendemos os taxistas, Cid. Taxista, né, nunca teve tanto ganho como no governo Crivello, né. Foi atendido os pontos que precisava, acabamos com a bandalheira lá, porque nós, o progressista indicou. Taxi Rio é uma bondade que tem para o cara ganhar dinheiro e não cobra um tostão. E aí, você tem também o BRT, que é uma lei da vereadora Vera Lins, o taxista passou a poder circular com passageiro na pista do BRT. Então, ele pega um turista lá na ilha e vai direto para a Barra. Ora, veja, o mercado de turismo que está crescendo de novo, o sujeito não quer pegar estacionamento congestionado, então ele pega um táxi e sai direto. Então, teve muitos ganhos para o taxista também. Agora, a população, no geral, inclusive em asfaltamento, iluminação, agora no final começou a melhorar porque o governo federal deu a mão, deu a mão ao prefeito Crivella. Não é justo a gente chegar, ô Cid, eu sei ingrato. O governo Bolsonaro, em cima da hora, colocou recurso aqui para atender, inclusive, a extensão da Avenida Brasil, que está se fazendo uma bela obra que não dará tempo. Ficou do Eduardo para o Crivella e do Crivella vai ficar para ele quase que pronto a maior parte. Agora, deputado, voltando aqui à Alerja, a Alerja não parou em nenhum momento, o presidente da casa, André Siciliano, o senhor mesmo em campanha pela vereadora Vera Lins, pela internet o senhor votava, era presencial, parava para votar. A casa não parou nem com pandemia, nem com nada. A Assembleia, acho que uma das poucas do país. Ô Cid, você tocou numa coisa muito importante. O presidente André Siciliano, ele tem um talento, uma competência diferenciada. Ele leva esta casa com todos os parlamentares bem resolvidos. E ele consegue ser um líder absoluto institucional. Nós que tivemos campanha, inclusive candidatos, candidatos que eram parlamentares, que foram candidatos a prefeito tipo Cosolino, tipo a Marina lá na área de Magé, o seguinte, nós na área de Magé, na área de Magé, a Marina, na área de Magé, o Cosolino, todos votavam. Porque você tinha o mecanismo para acompanhar a eleição. Então não houve índice de licença. Até em carro, até dirigindo do carro votavam. A Assembleia deu exemplo, exemplo de gestão do deputado André Siciliano. Um deputado talentoso, um deputado de atos republicanos, um deputado que respeita as lideranças, que administra com os parlamentares, que luta com o governo para atender os parlamentares e, sobretudo, atender o bem comum. Então a Assembleia tem um dirigente que é o presidente André Siciliano, que eu tiro o chapéu para ele. Deputado, o governador em exercício, Cláudio Castro, já inclusive declarou que em 2022 vota com o Bolsonaro e se aproximou do governo federal. Isso foi um ponto bastante importante para o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro não tem partido político e não é contra ninguém. governo federal e governo estadual e governo municipal é uma questão que tem que ter entrosamento e tal. Isso foi pelo governador afastado, esquecido um pouco. E o Cláudio Castro tem dado um exemplo, inclusive, de conversar tudo com a Assembleia. É verdade isso? É verdade. Quero dizer para você e dizer para vocês, telespectadores, que ele está surpreendendo. Um jovem governador em exercício de um talento extraordinário, que ouve as lideranças, não é rancoroso, é uma pessoa de bem. Ele está de parabéns. O governador Cláudio Castro foi muito talentoso ao buscar o governo federal para ajudar o Rio de Janeiro. Ele foi muito talentoso e muito competente em fechar a composição com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, o Sidney, diga quem disser, é uma pessoa de bem, é uma pessoa de bons costumes, é uma pessoa que quer mudar esse país, apesar de ser sabotado em alguns momentos. No meio ambiente eu não concordo com as coisas que estão acontecendo no meio ambiente. 24 horas. 24 horas eu tenho que ir tramando contra. Porque ele é uma pessoa de bem, do bem e honrado. Vale a pena e todo mundo tem que se orgulhar de ter eleito o Bolsonaro presidente da República. E eu quero dizer que o Cláudio Castro, como governador em exercício, tem se revelado um ótimo gestor. Um homem que tem a capacidade de agregar, de ouvir. Ele tem atrelado a sua estrutura ao presidente André Siriano. Ele tem ouvido o parlamento. Ele tem avaliado as questões. Ele, alinhado com o governo federal, já conseguiu várias conquistas para o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que ele é muito competente. Eu fico muito feliz porque nós temos um ex-vereador, cantor católico, que dá uma aula como governador do estado. Eu quero parabenizar e dizer que a população vai se surpreender nesses dois anos. Porque ele vai conseguir realizar coisas que muita gente não imagina. Porque é um governador talentoso e competente, volta a dizer. E um agregador. Eu quero deixar registrado que tira o chapéu para o governador Cláudio Castro, como tira o chapéu para o presidente André Siriano. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado por receber aqui no seu gabinete. Até a próxima. Eu que agradeço e digo a você. Quando eu falo no seu programa, as pessoas me ligam de madureira de tudo. da Zona Oedo e diz assim. Te vi na TV. Eu digo aonde que hora? Sexta-feira no Cid Domingos. Parabéns pela sua bela audiência. Obrigado, deputado. Sempre sexta e terça e reprise às terças, às 22 horas. Para quem é assinante NET, 25, 525. Agora tem muita gente também que diz. Ah, eu não tenho NET. Mas é só, gente. Até no celular você assiste a TV Max. www.tvmaxerio.com Na sexta-feira, 22 horas. Clica lá em ao vivo. Você assiste o programa até dentro do carro ou no celular. Não esqueçam. www.tvmaxerio.com Daqui a pouco a gente volta. E, ó, domingo. Gente, pelo amor de Deus, vá votar. Não importa quem você escolheu. Mas vá votar. Se omite, não. A LERJ continua trabalhando para combater a pandemia. Mais de 160 leis já foram aprovadas. Entre elas é que obriga empresas de transporte de valores a adotarem medidas de proteção para seus funcionários. E a lei que autoriza o governo do estado a entregar medicamentos na casa de pacientes idosos, portadores de doenças crônicas e com dificuldade de locomoção durante a pandemia. Mande um zap para o Alô Alerj e compartilhe boas ideias. Elas podem virar boas leis. Alerj. Mais perto de você. Mesmo agora que precisamos manter distância. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho. Especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Vem me fazer uma visita. Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados. Temos hoje scanner introral e frezador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978 Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Vem me fazer uma visita. A Miguel Lemos Joias compra e vende ouro. Se você quiser fazer uma consulta, uma avaliação para saber quanto vale a sua joia, Ela trabalha também com brilhantes, joias antigas, joias em platina, moedas de ouro, cautelas da Caixa Econômica Federal, tratarias, antiguidades, relógios de marcas famosas como Rolex, Patek Philippe e outras marcas. Miguel Lemos Joias compra e vende ouro. Não deixe de consultar 2521-7224. 2521-7224. E no celular 9686-7237. Pensou em vender ou comprar ouro? Miguel Lemos Joias. Consulte. O vírus Corona não é interrompido pelo pânico, e sim pela inteligência. Preserve a sua vida. Conversando com o deputado federal Paulo Ramos, deputado federal, mais uma vez aqui no seu gabinete do Rio de Janeiro, Nesse período pós-eleição, eleição de primeiro turno, que a eleição continua em segundo turno. Deputado, apagão no Amapá. Dois assuntos. Primeiro, apagão da iniciativa privada no Amapá. E segundo, a justiça, que o senhor sempre denunciou pedindo o afastamento do ministro Kett, e a justiça disse que não. Deixa eu dizer, eu estou insistindo em buscar informações. Eu quero registrar que eu também entendo que uma investigação não pode ser interminável. Agora, por exemplo, vou pegar um exemplo da eleição no Rio de Janeiro. E eu vou falar em homenagem a uma pessoa, a um diletíssimo amigo, embora seja de partido diferente. Lindbergh Farias. O Lindbergh Farias foi considerado agora inelegível nessa eleição, em função de um processo de quando ele foi prefeito em Nova Iguaçu. Deixou de ser prefeito, já foi senador oito anos, agora sem mandato, dez, doze anos, quatorze anos depois, é considerado inelegível. É considerado inelegível? É considerado inelegível, não? Não se elegeu. Se elegeu, se elegeu. Se tiver falta de conta, se elegeu. Se eu dizer, porque num programa social, em Nova Iguaçu, enquanto prefeito, na distribuição de caixas de leite, tinha coisa da prefeitura. Foi considerado improbidade a de mim. Abuso da máquina. Então, quantos anos depois, me lembro do Celso Jacó, de Tregeios, viveu o constrangimento de estar exercendo o mandato de deputado federal, que de dia estava no Congresso Nacional, à noite voltava para o prefeito. Deputado, deixa eu fazer o seguinte, intermináveis investigações. Deixa eu fazer uma faixa, por exemplo. Com todo o mérito da primeira turno, o Washington Hayes está com uma liminar há quatro anos e não se vota em segunda instância. E ele também foi condenado em segunda instância, que é ficha suja, na ficha limpa. E o próprio Eduardo Paes, há dois anos, está com uma liminar, concorreu ao governo do Estado. Então, por que essa justiça não decide? Eu lamento muito. Isso confunde o eleitor. Que é uma fonte. E tumultua o processo democrático. Tumultua. 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 De qualquer maneira, ela precisa... E esse debate tem que ser travado na sociedade. A justiça eleitoral tem que ser mais ágil, de modo a não permitir a sobrevivência de situações que podem, em última instância, alterar o resultado. Alterar a vontade. Depois da expressão da vontade popular. É verdade. Não pode mais ver o que o caristão do ministro Paulo Guedes. E esse era o meu entendimento. Primeiro, entendendo que uma investigação não pode ser interminável. Mas deveria ou poderia, a decisão judicial, estabelecer um prazo para a conclusão. E não arquivar. Mesmo assim... Só para quem não entendeu o que é isso, a coisa aqui, é a questão da participação dos fundos, mesmo anterior ao seu mandato, mas que agora está sendo investigado. Não é isso? Só explicar para quem não acompanhou isso. É a operação Greenfield, sob a responsabilidade do Ministério Público Federal, do Distrito Federal. O ministro Paulo Guedes é um dos principais investigados. Ainda a decisão de... Cabe recurso. Está em grau de recurso. Ainda não é uma decisão definitiva. Então, a coisa vai caminhar. Há, por exemplo, e eu tenho aqui, ainda não recebi cópia, e ainda não tem conclusão. No Tribunal de Contas da União, tem duas investimentos, sobre dois fundos que ele criou, e está nas mãos, cada um na mão de um ministro do Tribunal de Contas da União. Ainda sem conclusão. Porque causou o FUNCEF na Caixa Econômica, dos funcionários da Caixa, prejuízos graves. Então, o meu entendimento, e o PDT ingressou com a ação no Supremo Tribunal Federal, é que, além de eu defender que houvesse um prazo para a conclusão da investigação, dentro desse prazo, o ministro Paulo Guedes deveria ser afastado. Por quê? Porque as informações são prestadas por subordinados a ele, no Ministério da Economia. Sem contar, lamentavelmente, e é uma denúncia que faz o Ministério Público Federal, no Distrito Federal, a Comissão de Valores Imobiliários, que não realizou a apuração solicitada pela Força-Tarefa Greenfields. Somente disse que foram superavitários, performaram, assim que eles disseram. Mas teve o que performou e o que não performou. De qualquer maneira, eu estou insistindo... Continua. Continua. As coisas não estão encerradas. Por quê? Porque a equipe do ministro Paulo Guedes, a equipe que ele montou no Ministério da Economia, presidente do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Central, carros dentro do BNDES, pessoas ligadas a ele, não apenas na trajetória acadêmica, mas na trajetória empresarial. Empresarial. Então, pessoas que foram sócias dele, pessoas que... Então, é preocupante por quê? Porque ele, como ministro da economia, vai perder o prestígio, eu preciso dizer isto. Ele está tirando, está tentando mobilizar. Vamos nos manifestar? Rigorosamente contra a privatização dos correios e telégrafos, da Eletrobras. Agora, para estar no Amapá, se a empresa fosse pública, estatal, a responsável pelo apagão, mas a empresa é privada, é espanhola. Lá no Amapá? Lá no Amapá. E a empresa que já assumiu no país inteiro várias distribuidoras de energia elétrica, que a Espanha... Inclusive no Rio de Janeiro. Então... A Light é espanhola? Não, a Light... A Light era canadense, né? Canadense. Era com a Brascan, que se transformou para o Cisfield. A Brascan é Brasil-Canadá. Aliás, a Light é um caso de escândalo, quando faltavam dois anos, quase dois anos, para que a concessão revertesse, gratuitamente, para o controle do Estado brasileiro, durante a ditadura, Xigiacuec era o ministro, fez uma negociação, o governo brasileiro pagou 2 bilhões a Brascan para antecipar a entrega da Light. Mas a Light está aí, a CEMIG, a Minas Gerais tem as ações, a Light ainda não está, mas tem participação de grupos estrangeiros. Fora da Light aqui, a espanhola. E a antiga Ampla, que agora é a Enel, tem aí tudo lá. Está aí. Mas lá no Amapá, o Amapá, o apagão previsível, com relatórios chamando a atenção, não só a empresa não tomou providências, mas a agência reguladora, Anel, também não fiscalizou. E ainda o operador nacional do sistema, também, ninguém cuidou. agora está lá. Um prejuízo grave para a população e o governo federal socorrendo a empresa privada com recursos públicos. Aí não dá. quero saber o seguinte, quem é que vai pagar e o prejuízo que a população está tendo? Estava vendo aparelhos desligados em hospitais, as pessoas, a pessoa da padaria sem luz, se for fazer o pão, perdendo tudo. Quem é que vai pagar esse prejuízo causado à população? e causado a todo o povo brasileiro. Por quê? É o portuguente. Não só isso, tudo aquilo que está sendo investido lá agora para socorrer vai aumentar o valor da tarifa no país inteiro. Eu quero saber o seguinte, eu não ouvi a palavra do ministro Paulo Guedes sobre isso. Ele que é o defensor das privatizações? Por que ele não mete a colher de pau dele para dizer agora? E a Vale do Rio Doce? Não é isso? Deputado. Então, a grande questão, eu digo assim, quem quer botar a carta, mandar em comenda, manda para o FedEx, não sei para onde, o Correio tem competição, não tem reserva de mercado, não tem exclusividade, tem outra HDL, tem outra empresa também de distribuição, competindo com os Correios. Por que que não? Deputado, falar em privatização, quando o senhor era deputado, exercia o mandato de deputado estadual, o senhor aprovou e foi a questão contra a privatização da CEDAI e depois, inclusive, foi para a justiça derrubar do veto. E agora a justiça derrubou essa questão que proibia a licitação. Mas pelo menos agora, pelo que se tem informado, parece que a privatização a que caminhou e vai ter licitação, deputado. Deixa eu dizer, deixa eu dizer. E que pode estar? Aqui na Assembleia Legislativa, várias iniciativas minhas, inclusive substituindo a garantia. A garantia. Então, não há necessidade para cumprir o contrato com o Paribas, a lavanderia. É uma lavanderia. Esse banco tem representações em vários paraísos fiscais. É uma lavanderia. Mas para honrar o empréstimo, não precisa privatizar a CEDAI. Mas, fizeram audiência pública em plena pandemia, sem a possibilidade de participação da sociedade. Muita gente deixou de... Encaminhei ao Ministério Público um abaixo assinado de comunidades carentes que não tinham acesso a videoconferência. Não podia fazer. Uma audiência pública tinha que ser presencial. Não foi. Então, tem vários Ministérios Públicos que estão investigando. Mas a ação judicial que foi julgada na semana passada e que revogou a vigência daquele dispositivo que está na lei emenda de vários deputados. Eu não quero... Eu não quero me apresentar aqui como... Porque foi uma luta muito grande. A luta dos cedaianos. Eu estava no exercício do mandato com mais agilidade e tal, conseguir apresentar algumas emendas e alcançar êxito na aprovação. Mas tem recurso. A decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça dessa... E a Procuradoria da Assembleia Legislativa vai entrar com recurso. Tem recurso. Quero mandar um abraço para o governador que se mostra reticente. Por quê? Que vai ser um prejuízo para a população, mas um prejuízo para o Estado. O Estado tem dificuldades financeiras e vai vender uma empresa que coloca nos corpos 800 milhões no ano. Além de ser uma empresa... Vai lá ver na AP5, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, que já está privatizado lá o esgoto. Vai lá ver. Eles ampliaram a rede de esgoto lá. tem que ir lá ver o que eles fizeram. Mas estão recebendo a metade. Eles que assumiram o comercial, eles que cobram e eles que transferem para a CEDAI. Vai lá ver como é que está. Outro dia passou. Santa Cruz, Sepitiba, situações de saneamento... Horrível. Horrível. Mas não disseram na televisão que a responsabilidade é da empresa privada que assumiu. Eles colocam nas costas da CEDAI. Então, mesmo em Niterói e na região do Lago, também tem essa questão também, deputado. Dessas empresas que assumiram. Olha, águas do Juturnaíba, águas do Imperador, tudo quanto é águas. O mesmo grupo que estava no Lava Jato. O mesmo grupo. Muito bem. Muito bem. Niterói e eu tenho que lembrar Niterói vive uma situação hoje considerada melhor uma espécie de herança que tem que fazer um tributo ao Jorge Roberto Silveira. Por quê? Caminho Niemeyer Jorge Roberto Silveira. Está lá aquele museu não é isso? Bonito lá servindo como referência turística Jorge Roberto. médico de família Jorge Roberto Silveira foi o primeiro a trazer médicos cubanos para a implementação do programa médico de família mas foi o Jorge Roberto contrariando a minha posição na época no PDT que entregou o saneamento básico de Niterói a uma empresa privada. e é apresentado como exitoso o acordo feito mas lá eles não estão tratando o esgoto eles estão tapando o esgoto e eu digo esgoto tapado não é esgoto tratado é diferente basta ir na lagoa de Piratini vai lá ver vai lá ver então de qualquer maneira de qualquer maneira a privatização não alcança até porque a água é um bem essencial não pode ter lucro sobre a água a pessoa tem que ter direito a beber água se não tem salário como é que vai pagar a água é correr de sede eu sou o empresário o empresário quer a privatização porque vender água é um bom negócio é o grande negócio vender água deixa eu dizer por que que é um bom tem que saber por que que é um bom negócio vamos pegar a eletricidade vamos pegar o caso do Amapá as pessoas estão suportando um suplício muito grande porque não tem energia elétrica não tem energia elétrica que é um bem essencial passou a ser a água é essencial a pessoa sem energia elétrica sobrevive vai ter prejuízo morre se estiver no hospital e o aparelho não for ligado mas a água se não beber água morre morre se não beber água morre eu sou de uma geração que você não é tinha torneia bica d'água na rua na rua você abria nas praças você bebia água na conchinha deputado fazia a campanha com a bica d'água a bica d'água a água a água vem sendo é claro é claro que é preciso é preciso priorizar o saneamento básico mas com empresas públicas e estatais não para ter lucro porque já disse aí diz assim é o discurso o saneamento a água reduz despesas cada um investido são cinco economizados esse discurso começa a fiada todo mundo vai falar mas eles falam porque eles querem privatizar mas eles não falam do crescimento espontâneo das cidades sem planejamento aqui no Rio de Janeiro desordenado desordenado você anda aí vai vendo e as pessoas vão ocupando ou por necessidade ou você vê o Minha Casa Minha Vida por exemplo vai lá ver quantos são são os moradores originais que já venderam com contrato de gaveta porque então então culpam a SEDAI eles não culpam eles não falam nas outras eles não vão nos outros municípios não vai não vai é a que a gente já tem que e a SEDAI é a maior com maior atendimento vamos ver o que a SEDAI faz isso deputado infelizmente nosso tempo acabou dá pra conversar mais com o deputado federal Paulo Ramos aqui pode conversar duas horas qualquer é só então pra encerrar mas é o seguinte a empresa de energia elétrica responsável pela tragédia no Amapá é uma empresa privada é uma empresa privada espanhola que está em várias partes do país com a cumplicidade não tomou as providências que deveria tomar com a cumplicidade da agência reguladora que foi cúmplice aqui quando da instalação dos medidores centralizados não é isso? que a Ampá que desgraçou a vida da população de São Gonçalo e outros municípios foi uma luta aqui na Assembleia Legislativa para denunciar a mesma agência reguladora está lá cúmplice das empresas privadas de energia elétrica e agora o operador nacional do sistema que tem lá a responsabilidade de transfere energia pra cá transfere pra lá todos sabiam os relatórios apresentados demonstram que sabiam e não obrigaram a empresa privada a tomar as providências deputado Paulo Ramos até a próxima vamos lá a luta continua segundo turno aí mandar meus cumprimentos para os eleitos democraticamente tanto vereadores quanto prefeitos o meu abraço aos que participaram mesmo não conseguindo a eleição mas participaram do processo democrático e quem não votou no primeiro turno vamos votar no segundo turno e fazer um apelo a compreensão a conscientização é preciso participar por maior que eu digo assim você pode chegar lá e quebra a urna vai ter um prefeito Rio de Janeiro um prefeito 51 vereadores vai lá xinga a urna um prefeito 51 vereadores não vai um prefeito vai lá anula o voto um prefeito 51 vereadores então é melhor tentar influir no resultado para poder cobrar depois até a próxima deputado a luta continua deputado Paulo Ramos daqui a pouco a gente volta eu sou o doutor José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho especialista mestre e doutorando em implantes dentários o implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética vem me fazer uma visita trabalhamos com implantes de excelente procedência importados temos hoje scanner introral e frezador o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva minha clínica está situada na avenida nossa senhora de copacabana 978 subloja 102 telefones 3208-3943-3208-3635 vem me fazer uma visita nesse momento de pandemia precisamos cada um fazer a sua parte precisamos ter consciência para que a nossa família fique protegida nós temos que juntos entendermos que este momento ele é muito delicado só depende de nós um abraço nesse bloco eu converso com o deputado Valdeciaz deputado tem um projeto tramitando na casa que obriga o cidadão do estado do Rio de Janeiro a tomar a vacina né quando ela surgir né como é que o senhor vê essa questão o senhor fez emendas Boa tarde eu acho que esse projeto é inconstitucional mas por via das dúvidas eu coloquei uma emenda na qual que se a Anvisa aprovar a vacina eu acho que é mais certo todo cidadão tomar a vacina mas enquanto não for aprovada eu acho que não pode obrigar ninguém a tomar uma vacina que não é liberada pela Anvisa é porque também tem pessoas também que que são contra até por questão de religião de tomar a vacina e essa questão também do organismo também né tem gente que não toma vacina contra a gripe e tem gente que toma vacina contra a gripe e pega a gripe é aquilo que eu falei pra você tem que ser bem estudado porque principalmente começar a vacina pela classe alta pra não testar na classe baixa que o pobre coitado já sofre e se vide cobaia isso é inadmissível primeiro começa pela classe alta pra eles testar inclusive esses testes que estão rolando por aí tem essa chamada vacina que é essa vacina que veio da China tem da Oxifor tem umas 4 ou 5 tem da Pfizer né então quer dizer tem tantas vacinas aí ver qual é a mais eficaz quer dizer o problema é que enquanto isso está aumentando aí a crise o povo não está não está obedecendo aí as regras de preservação né eu acho que a primeira vacina que deve existir no povo brasileiro é a pré-calção a gente tem que se cuidar primeiro a gente tem que fazer o nosso dever de casa que é nos prevenir e o restante agora é pedir a Deus que essa vacina funciona e toda a população se vacina democraticamente o senhor já teve Covid né há um período já teve bastante tempo foi logo no início que você teve foi logo no início da pandemia eu fui testado com Covid o médico me aconselhou ficar em casa fiquei 14 dias em casa e não fui assitomático não senti nada graças a Deus e recuperei normalmente bom então tomou remédio tudo certinho antibiótico ou não se tratou só esperou só a quarentena dos 14 dias não eu só esperei os 14 dias em casa porque eu fui assitomático eu não senti nada então se eu não estava sentindo nada eu não poderia tomar remédio o chato disso também é que você se isola em casa e acaba contagiando a família né é o problema é que tem que fazer o isolamento eu fiquei isolado e graças a Deus deu tudo certo obrigado deputado a votação não está programada ainda o projeto não né é ele vai entrar em pauta hoje não sei se vai dar tempo de a votação ser hoje é normalmente tem emendas né emendas saem da ordem do dia né isso aí obrigado deputado Valde Seaz em casa você que decide aí entendeu ou você toma vacina ou não toma vacina se vai ser vacina obrigatória entendeu eu vacina eu não tomo da China não tomo da China não quero mais nada deputado valeu começa agora com o deputado Gustavo Schmidt deputado qual a avaliação que o senhor faz desses dois anos dois anos de mandato aqui na Aleje o primeiro mandato como deputado primeiro lugar queria agradecer o convite queria agradecer a todos que estão nos assistindo um programa de destaque a gente faz um mandato muito transparente participativo e voltado principalmente para o meio ambiente hoje o nosso mandato eu acho que é referência aqui na Aleje em defesa do saneamento a gente defende a CEDAI pública a gente sabe que o saneamento é cada um real investido a gente economiza três, quatro principalmente em saúde pública então muito me orgulho hoje estar defendendo o CEDAIano que passa governo após governo pelo drama de estar tentando ser privatizado a sua companhia a companhia que tantos eles amam e a gente sabe que a CEDAI dá lucro a CEDAI é uma empresa lucrativa que lucra um bilhão e cem milhões por ano então é uma vergonha a gente deixar nos dias atuais a última coisa mais preciosa que o cidadão fluminense tem que é o último tesouro que é nosso que é do cidadão fluminense que é a CEDAI ser privatizado então essa é uma bandeira do nosso mandato ao longo do nosso mandato a gente fez projetos de leis importantes também como também tornar São Jorge padroeiro do estado do Rio de Janeiro como também acabar com a máfia das multas proibindo os radares móveis no estado do Rio e outras demais leis tão importantes como também agora essa semana aprovamos a lei defendendo os nossos animais de rua montando um convênio permitindo que o governo do estado tenha convênio com clínicas veterinárias particulares principalmente para atender os animais que estão nas ruas e também de pessoas que não têm a situação financeira acessível para cuidar dos animais que estão em casa acho que também a gente tem um mandato voltado para os animais em defesa do meio ambiente e também para a pessoa com deficiência deputado voltando ao assunto da CEDAI que você referiu agora a Lerja ela fez um empecilho para a privatização mas aí foi vetado foi na justiça derrubou agora e agora tem outras alternativas para dar em garantia sem necessidade da privatização da CEDAI aí falar a privatização no lugar onde foi privatizado o saneamento não adiantou muito né deputado Sidney a gente tem comprovação em quase 280 cidades ao redor do mundo que a privatização deu errado tem um exemplo de Berlim na Alemanha que a Berlim privatizou o seu sistema de saneamento e 10 anos depois teve que comprar pela fortuna de 3 bilhões de reais então a população teve que pagar de volta o que já era dela então a gente tem diversas cidades ao redor do mundo que a gente sabe que o saneamento privatizado não tem como dar certo porque a base de tudo é você saber que o saneamento é algo social antes de ser algo capitalista a gente tem que tratar o saneamento como um bem social evitar de gastar dinheiro com a saúde né evitando de gastar dinheiro com a saúde não transformar o saneamento como forma de ganhar dinheiro como um negócio que o empresário tem que ganhar dinheiro a gente sabe que se a CEDAE for privatizada a gente vai ter uma enorme quantidade de demissões a gente vai ter um arrocho no preço o risco de acabar com a tarifa social a tarifa social vai aumentar o metro cúbico cobrado para todas as demais classes vai aumentar e o desemprego do CEDAE também vai ser o caos porque a CEDAE hoje tem 5 mil CEDAE mais ou menos a gente acredita que se for privatizada esse número desce para 1.500 2 mil pessoas então a gente vai ter 3 mil pessoas desempregadas no estado do Rio deputado nós vivenciamos nesse segundo mandato ainda está na justiça agora com os 5 deputados que estão lá junto com os desembargadores no caso do impeachment do governador sem entrar em mérito do governador mas o governador em exercício que é o vice-presidente está dando uma demonstração em entrosamento com a LERJ dividindo o poder com o poder legislativo que tem que ser assim né judiciário executivo legislativo tem mais conversação é mais político o governador Cláudio Castro Sidney eu tenho total tranquilidade hoje de falar eu estou aqui batendo no governo na defesa da CEDAE pública a gente sabe que é uma pauta hoje que o governador quer privatizar mas eu tenho total liberdade com ele total tranquilidade de ser da base dele e também poder debater também mostrar minha opinião isso mostra que o nosso governador hoje Cláudio Castro tem um entrosamento com o parlamento tem habilidade para poder conversar né vamos dizer assim foi vereador com Brasília conversar com Brasília chegou o jogo do Bolsonaro exatamente eu acho que hoje a gente tem de fato um governador que sabe escutar que sabe fazer política eu acho que o Rio precisa disso o Rio não podia estar na mão de alguém que não sabe fazer política que era completamente egocente e que estava botando o Rio de Janeiro no buraco eu acho que a gente tem uma tranquilidade hoje de ter um governador capacitado sentado naquela cadeira e que vai botar o estado do Rio de volta nos trilhos é de responsabilidade deputado tem uma cota para fazer indicação para o orçamento as pessoas até pensam em casa que é dinheiro que o governador tem não o deputado só emenda onde deve ser aplicado o orçamento você já apresentou as suas emendas? apresentei hoje minhas emendas algumas priorizando a minha cidade natal que é Niterói uma das mais importantes é trazer a rede Faietec para o Caio Martins então a gente fez uma série de emendas no orçamento todas elas priorizando educação priorizando mobilidade urbana asfalto concreto e demais localidades também do nosso estado acho que ficou muito bem trabalhado muito bem estudado pelo nosso gabinete a gente está muito feliz com o resultado obrigado deputado obrigado eu que agradeço e fiquem com Deus até a próxima intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com mais destaque na TV para ajudar no combate para ajudar no combate à pandemia a Alerje já aprovou mais de 160 leis entre elas a que determina que hospitais enviem informações à família de pacientes internados a Alerje aprovou também a lei que prevê um programa de atendimento e orientação sobre a covid-19 nas comunidades mande um zap para o Alerje e compartilhe boas ideias elas podem virar boas leis Alerje mais perto de você mesmo agora que precisamos manter distância algumas pessoas que acompanham o meu programa e não sabem que eu sou advogado tributarista jornalista, produtor e ator de espetáculos musicais apresentei alguns espetáculos musicais no nosso programa mas como advogado eu atuo na área tributarista as pessoas que são devedores há mais de 5 anos de IPTU de ISS e de multas ambientais aqui no município do Rio de Janeiro que estejam já ajuizadas na 12ª vara de fazenda muitos casos são que a procuradoria cobram e o prazo já está prescrito para cobrança que 5 anos de prescrição mas se a pessoa não requerer a prescrição o que vai acontecer é que é cobrado na vara de fazenda IPTU, ISS e multas ambientais então se você deve mais de 80, 100 mil reais 10, 15 anos, 20 anos de IPTU e quer fazer uma consulta ou com o advogado Sidney Domingos ou consulte o seu advogado você pode requerer junto a 12ª vara de fazenda no município para que você diminui esses valores e como será isso Sidney? você vai ligar ou para o seu advogado ou para mim meu telefone está aqui no vídeo vai me dar o número da sua inspeção imobiliária sem compromisso algum e sem pagamento algum e eu vou consultar se você tem direito a diminuir esses valores se você quiser me contratar aí depois como advogado aí sim vamos estabelecer os honorários por êxito ou seja só o que eu consegui isentar você juridicamente através de sentença não tem jeitinho não tem picaretagem que não trabalha assim e nem tenho idade para isso e nunca fiz isso é por sentença judicial entrando em juízo para que você tenha a diminuição do pagamento ou às vezes até total do que você deve mas não adianta ser dois, três anos menos de cinco anos que você deve vai na procuradoria e faz um acordo mais de cinco anos e mais de 80 mil de débito pode ocorrer esse fato liga para mim 964-1947-20 no horário comercial o vírus Corona não é interrompido pelo pânico e sim pela inteligência preserve a sua vida chegamos ao final de mais apresentação do programa Destaque na TV nosso encontro semanal sempre sextas e terças-feiras das 22h às 23h aqui nos canais 25 e 525 da NET muito obrigado pela tua sintonia sem pedir licença e treino de sua casa muito obrigado pela sua audiência e quando tiver um tempinho assiste meu programa Signei Domingue Destaque na TV até a próxima um abraço